Olá, tudo bem com você? Clã Bolsonaro, as evidências de dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis. E a gente vai mostrar em detalhes, detalhes para você, o que pode ser um dos maiores casos de corrupção da história da República Brasileira. Fique conosco até o final, vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque a gente vai tentar mostrar a reportagem por completa, porque lá você encontra detalhes da compra de 51 imóveis por parte do Clã Bolsonaro, em parte com dinheiro vivo. Eles pagavam em cheque, pagavam de uma outra forma, mas tem lá dinheiro em espécie. Vocês vão ver, por exemplo, cópias de documentos de cartório de compra e venda de imóveis que comprovam o uso do dinheiro em espécie, que chamamos também de dinheiro vivo, para comprar imóveis feitas pela família Bolsonaro. Então fique até o final, por favor. Eu quero começar pedindo o teu apoio para o nosso canal. Nós passamos de 150 mil inscritas e inscritos e precisamos chegar até o final do ano a nossa meta de 200 mil inscritas e inscritos. Então, por favor, continuem ajudando a gente. Continuem apoiando a gente. Nós temos feito todo o possível, com uma quantidade enorme de vídeos, colocando para ajudar, dar a nossa pequena contribuição para ajudar a gente a ficar livre desse miliciano agora, dia 2 de outubro. Então, ajudem a gente. Mas, Gilberto, como é que a gente pode ajudar? Assistindo as lives, assistindo os vídeos, compartilhando o link de vídeos e lives, tornando-se membro ou membra. Na live de hoje, no Brasil ao vivo de hoje, eu e a Helena Lara, nós tivemos três novos membros, uma mulher e dois homens. Então, venham para cá. É R$2,99 por mês. Não atrapalha a vida financeira de nenhum trabalhador e nenhuma trabalhadora. R$2,99 ao mês. Então, venha, ajude aqui o projeto, que é um projeto da classe trabalhadora do povo brasileiro. Então, nós vamos aqui para a matéria, mas precisamos fazer uma introdução, uma fala inicial. Bolsonaro é um dos políticos da extrema-direita brasileira que engrossaram, ao longo dos últimos anos, o discurso de combate à corrupção, principalmente para atacar o próprio Lula e a esquerda brasileira, incluindo aí o Partido dos Trabalhadores, o PT. Pois bem, esse discurso de combate à corrupção feito pela direita ou pela extrema-direita, ele é oco, ele não se sustenta. Segundo ponto importante, quando o Lula foi presidente da República, quando o Dilma foi presidenta da República, eles criaram todas as condições legais, institucionais e todas as condições para que os órgãos de combate, de prevenção e de combate e de punição à corrupção fossem fortalecidos. É só você pegar a história recente do Brasil, você vai ver que Lula e Dilma fortaleceram, por exemplo, a Polícia Federal, a CGU, a Controla do Rio-Geral da República, criaram novas leis para poder dar todas as condições para concretamente combater a corrupção, que é algo muito forte em praticamente todos os países do mundo, mas é muito forte no país. Tanto a corrupção privada, e o Gessé Souza fala sobre isso, ela é muito maior do que a corrupção pública, como a corrupção pública. Então é interessante a gente observar que Lula e Dilma fizeram, e fizeram muito, para combater a corrupção no país e punir os corruptos, como foram punidos durante os governos de Lula e Dilma. Bolsonaro, a extrema-direita, usa todo dia ataques a Lula, dizendo que ele é ladrão, dizendo que ele é corrupto. Mas essa história dos 51 imóveis comprova exatamente que Bolsonaro é um corrupto, que os filhos são corruptos. Esse discurso do Bolsonaro de combate à corrupção, de chamar o Lula de ladrão, cai completamente por terra com essa nova pesquisa que foi feita por dois jornalistas, uma mulher e um homem, do UOL Folha de São Paulo, que nós vamos agora mostrar para vocês. Nós vamos sair da tela, vamos ficar bem pequenininho no canto para poder mostrar a matéria toda para você. Então fique aí, compartilhe, dê o like se gostar. Então está aqui, para começar. Clã Bolsonaro, as evidências de dinheiro vivo em cada um dos 51 imóveis. Nós vamos rodar aqui a matéria para passar para vocês. Juliana Dalpiva e Tiago Erdi. Está vendo aqui? Colunista do UOL. É de ontem, dia 9 de setembro de 2022, às 4 horas. Em entrevista à Jovem Pan, na última terça-feira... Deixa eu ver se vocês estão vendo primeiro. Está bacana. Então vamos voltar para cá. Em entrevista à Jovem Pan, na última terça-feira, 6, Bolsonaro disse que o UOL confundiu deliberadamente o uso da expressão moeda corrente nacional com dinheiro vivo ao reportar transações imobiliárias realizadas nos últimos 30 anos por integrante de sua família. Segundo o presidente, em qualquer escritura está escrito moeda corrente. A afirmação do presidente está errada. O UOL publica hoje mais detalhes do levantamento em que se baseou a reportagem que mostrou ter pagamento parcial ou total de dinheiro em espécie em 51 das 7 transações imobiliárias realizadas por sua família. Deste total, 17 compras são citadas em investigações do Ministério Público do Rio, a partir de dados de quebra de sigilo sobre o esquema de rachadia nos gabinetes de Carlos e Flávio Bolsonaro. Flávio chegou a ser denunciado por um desvio de 6,1 milhões de reais, mas os dados financeiros foram anulados pelo Superior Tribunal de Justiça e a investigação está sendo refeita pelo Ministério Público. Outros 24 imóveis estão em São Paulo, estado em que cartórios devem declarar em escrituras formas de pagamento, se em dinheiro ou cheque, ou mediante outra forma estipulada pelas partes. de acordo com o Provimento 58 de 1989 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. No Rio, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça Estadual determina, desde 1999, que na lavratura de atos notariais conste a declaração de que foi pago em dinheiro ou em cheque, no todo ou em parte, discriminando, neste caso, valor, número e banco contra a qual foi sacado. Algumas das escrituras consultadas pelo UOL trazem expressões ainda mais precisas sobre o uso do dinheiro vivo, como moeda contada e achada certa ou em espécie. A reportagem também se baseia em entrevista com parte dos vendedores e consultas aos próprios cartórios de notas. Em sete meses, foram consultadas 1.105 páginas de 270 documentos requeridos a cartórios de 16 municípios. A reportagem preferiu correr o risco de subestimar o número de imóveis pagos com dinheiro. Dos 107 imóveis negociados entre os anos de 1990 e 2020, em 26 casos não foi descrita a forma de pagamento e, portanto, estes foram eliminados da conta do dinheiro vivo. Veja como foi usado o dinheiro vivo em cada um dos imóveis. Olha como é interessante essa parte da matéria porque traz as provas que comprovam a compra em dinheiro vivo. Imóveis de Bolsonaro, filhos e ex-esposas. Imóvel 1, apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, data da transação, 30 de julho de 2014. Valor 2,5 milhões ou 4,1 milhão em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Flávio Bolsonaro admitiu pagamentos em espécie e o Ministério Público do Rio de Janeiro identificou, por meio de quebra de sigilo bancário, um total de R$ 275,5 mil em múltiplos depósitos em dinheiro vivo, sem origem especificada na conta dele para quitação dos boletos do financiamento. A investigação sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro no desvio de salários de funcionários da ALEG, quando era deputado estadual, teve provas anuladas pelo STJ e foi reiniciada pela Procuradoria-Geral da Justiça do Rio. Em ocasiões anteriores, ele sempre negou irregularidades. Apartamento na Barra da Tijuca, no ano de 2014, o casal adquiriu o apartamento, pá, pá, pá. A transação... Está vendo que está coberto aqui o endereço? Porque o UOL, a jornalista, não é irresponsável. Mas está aqui, no ano de 2014, o casal adquiriu o apartamento na Barra da Tijuca. A transação teve o valor declarado de R$ 2,5 milhões e foram detectados os pagamentos realizados mediante cheques e transferências bancárias. Esse númerozinho, 61 e 62, vai reportar a você que for ler lá na original, no UOL, a matéria, você vai ser reportado, vai ser levado a ver os documentos que comprovam essa transação. Além de financiamento bancário realizado pelo denunciado Flávio Nantes Bolsonaro, creditado diretamente na conta do vendedor. Contudo, conforme depoimento prestado pelo vendedor, depois de pagar o valor do apartamento, o denunciado Flávio Nantes Bolsonaro realizou sequências de depósitos em espécie, de forma fracionada na conta bancária do vendedor no valor total de R$ 30 mil para quitar a aquisição de imobiliários sem a formalização de contrato. Conforme registrado nos extratos, entre os dias 12 de junho de 2014 e 9 de agosto de 2018, a conta bancária do denunciado Flávio Nantes Bolsonaro recebeu 141 depósitos de dinheiro vivo em valores fracionados, que somados representam o ingresso de R$ 275 mil e 500 reais em seu patrimônio sem origem conhecida. Continuando aqui, tenham paciência de ouvir. Imóveis 2 e 3, kitnets em Copacabana 1, Rio de Janeiro, data da transação 27 de novembro de 2012, valor R$ 310 mil ou R$ 563 mil em valores corrigidos. Porque há dinheiro vivo. O então deputado estadual Flávio Bolsonaro e sua mulher foram ao cartório para registrar a compra de duas kitnets em Copacabana. Segundo os documentos de compra e venda, os imóveis custaram R$ 310 mil ao todo, sendo R$ 100 mil pagos como entrada e cheques no valor de R$ 210 mil. Apartamento em Copacabana. No ano de 2012, a fim de inserir no patrimônio do casal Bolsonaro quantias ainda maiores de recursos ilícitos desviados da alerje pelo esquema das rachadinhas, o grupo criminoso utilizou manobra mais agressiva, combinando a forma básica de pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo com técnicas mais sofisticadas de lavagem de capitais como aquisição de bens imóveis por valores subfaturados. Conforme registrado nas cestidões imobiliárias e atos notariais juntados aos autos, no dia 27 de novembro de 2012, os denunciados Flávio Nantes Bolsonaro e Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro adquiriram de investidores norte-americanos dois imóveis de Copacabana. Apartamento número 813 situado. Aí descobriram o endereço para não serem responsáveis. Copacabana adquirido D, aí cobriu o nome da pessoa, pelo valor declarado de 140 mil reais. E, letra B, apartamento 603 situado. Aí tem o endereço, Copacabana adquirido D, aí tem o nome encoberto de quem vendeu, pelo valor declarado de 170 mil reais. O Ministério Público do Rio, no entanto, descobriu depósitos de dinheiro pelo corretor de imóveis em espécie no valor de 638 mil, junto com os cheques que foram declarados em cartório. O vereador Carlos Bolsonaro está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio, também no caso das rachadinhas. As bobinas dos caixas da agência Avenida Rio Branco do Banco HSBC também corroboraram a forma utilizada pelo denunciado Glenn Howard Dillard para depositar os recursos, tanto os lícitos quanto os ilícitos, recebidos dos denunciados Flávio Nantes Bolsonaro e Fernando Antunes Figueira Bolsonaro no interior da agência bancária. A primeira fita de caixa operador 3691-230 indica que ao chegar à agência, o portador dos recursos não conseguiu depositar a integralidade do dinheiro em espécie que extrapolava os limites do operador de caixa e necessitaria de autorização da gerência do banco, razão pela qual inicialmente foram depositados dois cheques no valor total de 210 mil reais e a quantia de 38.400 reais em espécie. Está aqui, em dinheiro vivo, em espécie. E está aqui os documentos comprovando isso que eu acabei de ler, das bobinas dos caixas da agência da Avenida Rio Branco do HSBC. Está vendo aqui, os números, os valores que entraram, tudo aqui. A segunda fita do caixa operador 2214032 foi inaugurada pelo próprio gerente da agência para registrar o segundo depósito feito pelo denunciado Glenn Howard de lá na mesma data, pois além de extrapolar a alçada do primeiro caixa pelo elevado valor de 600 mil reais, necessitava de contagem em local mais discreto e sangria imediata do dinheiro em espécie, em espécie, 600 mil reais à tesouraria por questões de segurança. E está aqui os documentos, o print dos documentos que comprovam, que comprovam que esse Glenn Howard de Lard no dia 27 de novembro de 2012 fez o depósito de 600 mil reais em espécie. Imóvel 4, cobertura em laranjeira do Rio de Janeiro, data da transação 15 de agosto de 2011, valor 1,7 milhão ou 3,4 milhões de reais em valores corrigidos, porque há dinheiro vivo. O Ministério Público descobriu na quebra do sigilo de Fernanda Bolsonaro, mulher de Flávio, depósito de Fabrício Queiroz, 25 mil reais e de Miguel Ângelo Braga Grilo, 20 mil reais. Flávio recebeu 52 mil em depósitos não identificados. Todos os valores foram usados para quitar boletos do financiamento do apartamento conforme o Ministério Público. Aqui o documento que comprova, cobertura em laranjeiras. em 2011, conforme informado pela imobiliária laranjeiras, um empreendimentos imobiliários é limitada. O casal adquiriu na planta, mediante financiamento imobiliário, a cobertura, aí tem o número do apartamento, o endereço e tudo, em laranjeiras, tendo sido contratado o valor inicial de 1 milhão 753 mil 140 reais, tá certo? Que em razão de correção monetária, chegou ao patamar de 2 milhões 260 mil reais. Ocorre que, logo no pagamento do sinal do imóvel, no mês de agosto de 2011, um descuido do denunciado Fabrício José Carlos de Queiroz, acabou deixando registros na conta bancária da denunciada Fernanda Antunes de Figueira Bolsonaro, que comprova uma das formas utilizadas pela organização criminosa para transferir recursos desviados da alerje ao patrimônio familiar do denunciado Flávio Nantes Bolsonaro, qual seja a realização de depósitos em espécie de valores oriundos no esquema das rachadinhas em datas próximas dos vencimentos de dívidas debitadas nas contas do casal ou para fins de investimentos financeiros. Imóveis 5 a 16, 12 salas de número 1.001 e 1.002 na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Data da transação 29 de outubro de 2010, valor 2,6 milhões ou 5,2 milhões em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Em 2008, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro começou a pagar um conjunto de 12 salas comerciais na Barra da Tijuca. Em 2010, a compra dos imóveis foi registrada em cartório. No âmbito da investigação do Ministério Público sobre as rachadinhas na alerje, Flávio Bolsonaro admitiu em depoimento que fez uso de um total de 86 mil reais em espécie para quitar parte do financiamento contratado junto às construtoras ainda em 2008. O valor foi emprestado pelo pai, pelo irmão Carlos e também por assessores do então deputado federal Bolsonaro, que hoje é o presidente da República. As construtoras também confirmaram estes pagamentos. Então, aqui tem no mínimo 86 mil reais em espécie para comprar essas 12 salas lá na Barra da Tijuca. Segundo as informações prestadas pelas imobiliárias Cirela Paraná Empreendimento Imobiliário Limitada e TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., o denunciado Flávio Nantes Bolsonaro teria pago 297 mil 226 reais e 45 centavos nos anos de 2008 e 2009, atido de sinal parcelas e encargos. Está aqui. Esse aqui é a cópia do documento lá do Ministério Público. Está vendo aqui? Cheques. Está aqui o valor. Boletos bancários. Está aqui o valor. E está aqui o total, o valor total. Tanto em cheques como em boletos. Ocorre que nos anos de 2008 e 2009 os extratos bancários do ex-deputado estadual não registraram nenhum débito que fosse compatível com as datas e valores nos recebimentos informados pelas imobiliárias. Agora, o imóvel 17. Estamos terminando o nosso vídeo. Então, se você gostou, está gostando, por favor, dê o like, compartilhe. É um vídeo difícil de fazer, mas nós escolhemos fazer nesse formato para tentar trazer para vocês informações reais e concretas dessa grande intervi... Essa matéria, essa grande importante matéria que é bombástica para o clã Bolsonaro nesse momento da eleição. Imóvel 17, apartamento rua Itacuruçá, Tijuca, Rio de Janeiro. Data da transação, dia 3 de junho de 2003, valor 150 mil ou 444,5 mil reais em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Na escritura ficou anotado que o pagamento foi feito por moeda corrente do país, contada e achada certa. O caso entrou para a investigação do Ministério Público do Rio e a defesa do vereador admitiu o pagamento em dinheiro registrado por ele anteriormente como moeda corrente, mas disse que Carlos tinha recursos para a operação. Está aqui, uma cópia do documento, um print que mostra 150 mil reais nestes pago em ato em moeda corrente, contada e achada. Imóvel 18, apartamento na rua Santa Clara, Copacabana, Rio de Janeiro. Data da transação, dia 3 de fevereiro de 2011. Valor 160 mil ou 320,5 mil reais em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Na escritura ficou anotado que o pagamento ocorreu por meio de um cheque administrativo de 110 mil e o restante foi descrito como 50 mil através de moeda corrente do país. Tudo conferido, contado e achado certo perante mim do que dou fé. O caso foi revelado pelo jornal O Globo em 2020. Questionado várias vezes, Eduardo Bolsonaro nunca explicou o uso de dinheiro vivo na transação. e está aqui um print, uma cópia do documento lá do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vamos tomar uma água e conversar com vocês para ver se vocês estão aí ainda. Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal TVRC pegando a matéria, duas matérias do UOL que comprovam a compra de 51 imóveis pelo clã Bolsonaro em dinheiro vivo. Toda a cópia, todos os documentos estão aqui copiados tintim por tintim e mostrado como no fio histórico mostrado a compra de todos os imóveis. Vamos seguir aqui. Imóvel 19, apartamento em Botafogo no Rio de Janeiro. Data da transação 29 de dezembro de 2016. Valor 1 milhão ou 1,3 milhão em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? A escritura descreve um sinal de 81 mil pelo imóvel e 100 mil neste ato em moeda corrente do país contada e achada na carta. Contada e achada certa. Na escritura ficou registrado ainda que ele iria pagar outros 18,9 mil seis dias depois da escritura ser lavrada em cartório. A maior parte, 800 mil, foi quitada com financiamento junto à Caixa Econômica Federal. O quadro foi revelado pelo jornal O Globo em 2020, questionado várias vezes. Eduardo Bolsonaro nunca explicou o uso de dinheiro vivo na transação. Está aqui a cópia, o print do documento lá do Ministério Público. Imóvel 20, apartamento na rua Dona Maria, Tijuca, Rio de Janeiro. Data da transação, 22 de janeiro de 1996. Valor 95 mil ou 492 mil e nove reais em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Este imóvel foi comprado por Rogéria Bolsonaro, primeira esposa de Jair Bolsonaro e mãe dos três filhos mais velhos. Escritura registra que o imóvel foi pago com moeda corrente devidamente conferida e digo, contada e achada certa e examinada pelos vendedores. O caso foi revelado pelo Jornal O Globo e Jornal Nacional da TV Globo em 2020. Questionada, Rogéria Bolsonaro nunca explicou o uso de dinheiro vivo na transação. e está aqui uma cópia do documento do Cartório, Comarca da Capital, Poder Judiciário, Estado do Rio de Janeiro, vigésio primeiro ofício de notas. Está aqui o documento. Imóvel 21, mansão na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Data da transação, 22 de novembro de 2002. Valor 500 mil reais ou 1,6 milhões em valores corrigidos. Por que há dinheiro vivo? Esta é a primeira casa do presidente em um condomínio na Barra da Tijuca adquirida em 2002. Trata-se de um condomínio de alto padrão que tinha como morador o ex-camisa 10 do Flamengo e da seleção brasileira Zico. Apesar de a escritura descrever que o negócio saiu por 500 mil, o imóvel tinha valor de avaliação para cálculo de imposto de 874,1 mil naquele momento. À época da compra, a escritura registra que foram pagos 90 mil como sinal, 160 mil em cheque na data da transação e 250 mil em notas promissórias a serem liquidadas nos meses seguintes. Os documentos não esclarecem, no entanto, como o sinal foi pago nem os 250 mil remanescentes. Então, está aqui em entrevista ao UOL, Marcelo Nogueira, ex-funcionário de Ana Cristina Siqueira Vale, contou que houve pagamentos em dinheiro vivo relatados pela segunda ex-mulher do presidente procurada. Ana Cristina Vale negou a informação. Bolsonaro não retornou. O imóvel foi revendido em 2009. Então, tem mais informações aqui. Em outro caso, Ana Cristina Vale passou a ser investigada pela polícia federal pela compra de uma casa em Brasília em 2021. No ano passado, ela dizia ser inquilina do imóvel avaliado em 3 milhões, 800 metros quadrados de área construída em uma das áreas mais nobres de Brasília. Mesmo ganhando um salário de 6,2 mil reais como assessora parlamentar, Marcelo, o ex-empregado, denunciou o uso de um laranja da negociação no ano passado. Neste ano, ela declarou ser proprietária da casa à justiça eleitoral atribuindo ao imóvel o valor de 829 mil, foco da investigação aberta pela polícia federal. Está aqui a cópia do documento da polícia federal. Imóvel 22. Deixa eu ver como é que está indo aqui os nossos, as nossas outras, nossos outros, o WhatsApp, o nosso canal está aberto aqui para a gente poder continuar conversando com vocês, mostrando para vocês aqui como é importante passar à frente, compartilhar essas informações que a gente está trazendo nesse vídeo longo. Eu estou lendo toda a matéria, você que segue o nosso canal, TV Resistência Contemporânea ou TVRC, como você gostar, a importância da gente mostrar para o povo brasileiro que realmente o clã Bolsonaro comprou, adquiriu cerca de 51 imóveis em dinheiro vivo e eles não conseguem explicar de onde vem esse dinheiro. Então, isso precisa ser investigado, profundamente investigado. E o nosso trabalho aqui é tentar trazer a verdade através de reportagens bem feitas, sérias, como essa aqui do UOL Folha de São Paulo. Os jornalistas, são uma mulher e um homem, se debruçaram sobre mais de 1.150 páginas de documentos, está certo? Em mais de 16, 26, 16 cartórios e municípios para poder fazer esse levantamento minucioso dos imóveis que foram adquiridos pela família Bolsonaro. Como vocês que acompanham o nosso canal sabem, a gente está falando todo dia, a família Bolsonaro de 1990 até 2020 adquiriram 107 107 imóveis. Pelo menos 51 deles comprados, adquiridos com dinheiro vivo. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem é que compra imóvel? Imóvel, gente, não é uma caixa de sapato, não. Quem é que compra imóvel hoje com dinheiro vivo? Ou é ladrão, ou é corrupto, ou está sendo lavado o dinheiro numa grande e profunda corrupção e lavagem de dinheiro. Imóvel 22, terreno da morada da colina, 420 metros quadrados, resende, lá no Rio de Janeiro. Data da aquisição, 11 de outubro de 2013, valor 135 mil, ou 233 mil em valores corrigidos. Aí eu vou passando. Imóvel 23, casa no bairro Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Data da transação, 12 de maio de 2006, valor 40 mil reais ou 100,2 mil reais em valores corrigidos. E aqui também, como todos os outros, há dinheiro vivo. Há dinheiro vivo, aqui o documento mostrando. Imóvel 24, lote do residencial Limeira Tênis Clube, Resende, Rio de Janeiro. Data da transação, 30 de junho de 2005, valor 42,1 mil reais ou 109,8 mil reais em valores corrigidos. E está aqui o documento que comprova a transação feita com pagamento em parte em dinheiro vivo. Imóvel 25, lote residencial Limeira Tênis Clube, Resende, no Rio de Janeiro. Data da transação, 21 de novembro de 2003, valor 38 mil reais ou 111 mil em valores corrigidos. Está aqui o print que mostra que foi usado dinheiro vivo. Imóvel 26, casa na Rua 8, morada da colina, Resende, Rio de Janeiro. data da transação, 24 de maio de 2000, valor 48 mil reais ou 192,3 mil em valores corrigidos. E aqui o comprovante, uma cópia, que entrou dinheiro vivo no pagamento. Imóvel 27, apartamento em Brasília, DF, data da transação, 20 de maio de 2000, valor 75 mil reais, 300,6 mil em valores corrigidos. E está aqui a cópia do documento do cartório que mostra a compra desse apartamento em Brasília, parte pago com dinheiro vivo. Imóveis comprados pela mãe e irmãos. Imóvel 28, casa e terreno de 356 metros quadrados em Pariquera, a Sul, São Paulo. Data da transação, 13 de junho de 2014, valor 200 mil reais ou 327 mil reais em valores corrigidos. E está aqui o documento que comprova o pagamento em parte em dinheiro vivo. Imóvel 29, terreno 270 metros quadrados em Cajati, São Paulo. Data da transação, dia 6 de maio de 2014, valor 99 mil ou 162,8 mil reais em dinheiro vivo. Está aqui a cópia do documento que entrou 99 mil reais em dinheiro vivo. Imóvel 30, terreno 351 metros quadrados em Sete Barra, São Paulo. Data da transação, 25 de fevereiro de 2011, valor 31 mil e 200 ou 62 mil e 300 em valores corrigidos. Está aqui o documento que comprova o pagamento em dinheiro vivo. Imóveis 31 e 32, está aqui, loja, terreno e subsolo em Eldorado, São Paulo. Vou passar, está aqui o documento que comprova a compra em dinheiro vivo. Imóvel 33, terreno com 189 metros quadrados em Eldorado, São Paulo. a data da transação, dia 8 de agosto de 2001, e está aqui o valor da compra e aqui o documento que comprova a entrada, o pagamento em dinheiro vivo. Imóvel 34, está aqui, o terreno de 1 mil metros quadrados em Morungaba, São Paulo. A transação do dia 16 de outubro de 2020, está aqui o valor, R$ 3,3 mil reais ou R$ 12,7 mil em valores corrigidos. Está aqui o documento que mostra que foi usado dinheiro vivo para comprar. Imóvel 35, casa em terreno de 243 metros quadrados em Praia Grande, São Paulo. Data da transação, 28 de julho de 1998. Valor R$ 63 mil ou R$ 277 mil em valores corrigidos. E está aqui o documento de cartório, tabelionato de São Paulo, está certo? Em moeda corrente nacional que contaram e acharam exata. Imóvel 36, casa em terreno de 19 mil metros quadrados em Cajati, São Paulo. A data da transação, 16 de maio de 2018, está aqui os valores e o documento comprova a entrada de dinheiro vivo. Imóvel 37, a mesma coisa, está aqui o documento, 38, está aqui o documento, 39, está aqui o documento. O imóvel 40, 41, o 42, o 43, o 44, está aqui os documentos. Imóvel 45, lá em Miracatu, São Paulo, de 250 metros quadrados, está aqui o documento. Imóvel 46, imóvel 47, está aqui o documento que comprova a entrada de dinheiro vivo. Imóvel 48, um terreno de 170 metros quadrados em Morungaba, São Paulo. a transação foi feita dia 23 de outubro de 2013, está aqui o documento que comprova a entrada de 11 mil reais em dinheiro vivo, o imóvel 49, casa em terreno de 500 metros quadrados, em registro, São Paulo. Data da transação, 20 de setembro de 2010, o valor, 150 mil reais, ou 311 mil e 100 em valores corrigidos, e está aqui, entrou 35 mil reais em dinheiro vivo. está vendo aqui o documento. Imóvel 50, lote de 1.401 metros quadrados em Pariquerá, a Sul, São Paulo. Data da transação, 22 de dezembro de 2008, valor 110 mil, ou 246,1 mil em valores corrigidos. Está aqui o documento que comprova a entrada de 110 mil reais em dinheiro vivo. E por último, o imóvel 51, terreno de 356 metros quadrados, em Itatiba, São Paulo. Data da transação, dia 3 de janeiro de 2003, valor 25,5 mil, ou 80,7 mil reais em valores corrigidos. Eles pagaram 25 mil e 500 reais em dinheiro vivo. Então, está aqui em detalhes para você, indícios fortíssimos de alta corrupção com dinheiro público na compra de cerca de 51 imóveis de 107 que foram adquiridos pelo clã Bolsonaro da década de 1990 até 2020. Então, está aqui, documentos, uma reportagem muito, mas muito detalhada, muito bem feita pelo UOL. E o UOL não é de esquerda, não é de partido de esquerda, não é de nenhum movimento de esquerda. O UOL é da Folha de São Paulo. Dois jornalistas, uma mulher e um homem, se debruçaram, são dezenas de documentos para fazer esse levantamento. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês numa outra reportagem importantíssima que a Dalpiva, que é a jornalista que estudou dessa pesquisa, dessa investigação, ela lançou um livro, O Negócio do Jair. Está aqui, vou mostrar para vocês aqui. Vou ver se eu consigo mostrar aqui, porque esse negócio não levanta. Aqui, deixa eu rodar aqui. O Negócio do Jair, Dalpiva lança livro sobre patrimônio do clã Bolsonaro e caso das rachadinhas. E aqui tem um pouco do texto. No UOL News, a colunista, Juliana Dalpiva, que está lançando o livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, fala do momento atual do caso das rachadinhas no gabinete do então deputado federal Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. não é deputado federal, é deputado estadual. A UOL errou aqui. Então, está aí, nós fizemos, tivemos esforço aqui de ler as duas matérias para você, trabalhador e trabalhadora. A gente vai colocar aqui, na descrição desse longo vídeo, os links dessas duas matérias para você, se quiser, ir buscar essas matérias lá no site da UOL. É importante a gente divulgar esse tipo de matéria, esse tipo de jornalismo, esse tipo de investigação, porque não se consegue comprar tanto imóveis pagando com dinheiro vivo, como aconteceu no caso desses 51 imóveis. se você gostou, por favor, escreva o seu comentário, assista todo com calma, se gostar, comente, dê o like, compartilhe, torne-se membro ou membra. Muito obrigado e até o próximo.